Encontro entre Banco Central Sira e a Nação Cplp, discute com a Bá, aspeto e missão tesourar e produção de o Santana no metal. E agora, na quarta ou quinta semana, Banco Central Sira e a Nação, deve ser membro comunidade país-língua portuguesa com a Cplp, ao encontro em Timor-Leste, o objetivo é fazer informação com o serviço Sira a cada Banco Central Sira e a Nação, membro Cplp, no discute com a Bá, aspeto e missão tesourar e produção de o Santana no metal. E o âmbito de cooperação entre Banco Central e membros do Cplp, cada Banco apresenta o desenvolvimento ICUS durante o último encontro, Sira apresenta a perspectiva Sira para o futuro, Sira é uma cidade atual e o futuro, e nós fazemos a experiência Sira e o serviço Loro-Loroninha, a nossa sistemas, aplicação que a gente usa. Para o Né, nós estamos, Belé, na Fátim, continua a melhorarmos a Rússia e a parte, se carrega e a facilidade também, a nossa Banco Central Sira. Diretor Departamento Banco Nasional Angola, Os aspectos abordados têm a ver com a modernização da gestão de tesouraria, falar também da gestão de tesouraria de um dos bancos, falou-se também da importância do Banco Central para a circulação das notas de qualidade e o controle que o Banco Central deve ter para a circulação dessas notas. Portanto, todos os temas convergem nas boas práticas que cada Banco Central deve adotar para que a atividade de gestão de tesouraria, de emissão em tesouraria, seja bem-sucedida. Enquanto a emissão na tesouraria, a lauda da rua cadastro e a nível de países membros Cplp, enquanto membros países comunitários de língua portuguesa, a motoxia, compostos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea-Equitorial, Portugal, Mozambique, São Tomé e Príncipe, no Timor-Leste. Adriano Verdial, Dilma Sujeti, XMN. Obrigado. Obrigado.